Opa pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sir Stuterrar, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Templário, e no episódio de hoje trago aí Colete, salve Colete. Salve aí pessoal, eu sou o Colete, bem-vindos a um vídeo que não é meu, mas eu tô participando. E aí Colete, preparado para o nosso pate-papo? Tô preparado, tava até esperando. E é isso aí então cara, pra começar velho, até pra apresentar um pouco melhor você aí velho, eu queria saber qual é a do teu nome velho. Você tava jogando bola qualquer dia aí e viu o Colete lá no banco e falou, pô velho, se eu botar o nome do canal de Colete, como é que foi? Na verdade foi bem diferente, tem tudo uma historinha envolvendo o YouTube e Minecraft, que assim, meu primeiro contato com o Minecraft foi no YouTube, assistindo o vídeo. Que assim, eu tinha um amigo e ele só falava de Minecraft. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada nisso, porque ele era viciado mesmo. O tempo todo ele falava disso. Aí meu primeiro contato foi vendo o vídeo e a primeira série machínima que eu assisti foi de uns caras que eu até fiz vídeo. Que era um dia na escola. Aí no episódio final, tinha um vilão, que ele nem tinha nome. Aí ele, tipo, ele era um... Ele era, tipo, um demônio com carvão, feito de carvão e pedra e, tipo, os buracos, tipo, o olho e a boca eram fogo. Ele não tinha nome, aí dei o nome dele, aí, tipo, pensei assim, Colete seria um bom nome pra ele. Aí quando eu fui... Aí quando eu fui fazer minha conta de Minecraft, aí eu fiz minha skin e meu nome meio que baseado nele. Aí o começo do meu canal foi Colete Gamer, que eu era bem kid mesmo, nem era gamer de verdade. Só pra botar o nome ali, né, o gamer. Aham. Aí depois de um tempo que eu parei de fazer vídeo de Minecraft, eu tirei o Colete do meu canal. E daí qual... Daí ficou como o nome? Como assim? É que você falou que tirou o Colete do canal? Eu não entendi. Não, eu tirei o gamer do meu canal. Ah, tirou o gamer. Ah, bom. Daí ficou só Colete. É, ficou só Colete mesmo. E por que que teu nome na PSN é Colete Bandicoot? É que assim, eu... No começo, quando eu criei meu nome na PSN, eu nem tinha o meu canal ainda, porque eu criei minha conta com o PS3. Sim. Aí eu tinha colocado o meu nome e as iniciais dos meus dois sobrenomes, que era Ulysses MS. Aí depois eu queria mudar, vi que tinha como mudar. Aí quando eu mudei, eu tava na hype de CTR, do Crash Team Racing. Aí eu coloquei Colete Bandicoot. Ah, porra, massa. E cara, me conta essa história aí, velho. Você tem quantos canais no YouTube atualmente? Porra. Eu sei... Que eu saiba que eu vi... Eu já vi dois, já. Eu tenho quatro. Me conta a história deles aí, velho. Como assim? Por que que você criou tanto canal? Você enjoava de um e criava outro? Ou você só falou, ah, vamos criar um monte de canal aqui, postar conteúdo em todos e... Foda-se. Tá, cada um deles tem uma história. Quer dizer, dois deles mais ou menos. Que é uma historinha bem curta. O primeiro foi o Colete Ended, que eu coloquei Ended porque é acabado em inglês. Tanto que o pessoal fica chamando de Colete Ended porque eles nem acompanhavam o canal. Me conheceram pelo meu atual. Tem sim, que é o Colete, só. Eu desisti daquele canal porque eu cometi tantos erros com meu canal de Minecraft, já que eu não sabia usar o YouTube direito. Tanto que eu fiz tipo um novo começo, porque eu deletei todos os vídeos antigos de 2015 por aí. Aí em 2017 mais ou menos que eu... Não, em 2017 não. Em 2016. Que eu voltei com tudo, com Minecraft. Só que com os erros que eu tive, o meu feedback era bem menor do que era pra ser. Tipo, numa época que eu tinha 3 mil inscritos, eu nem chegava a 100 curtidas, 100 de avaliação. Ah sim, mas os erros você fala como assim, tipo troca de inscrito, esse tipo de coisa? Sim, troca de inscrito. Live de canal pequeno? Sim, quantas que amigos não usavam. Também tinha o negócio do... Que eu fazia parte de uma time de divulgação aí... Ah sim. Praticamente todo mundo assistia porque... Era obrigado. Então você não recomenda o pessoal fazer troca de inscrito, essas coisas, né? E acaba matando o feedback do canal. Sim, acaba matando. Então, por causa desses erros aí, você decidiu começar tudo do zero. É. E esse canal... Fala os nomes dos seus canais aí, ou é segredo, alguns. O primeiro, já falei desse, tem o meu atual, que é o Colette, o Colette Ended, que eu abandonei ele. Tem o Bons e Velhos Tempos, que a minha ideia era simplesmente repostar vídeos de Bons e Velhos Tempos. Tipo, um negócio bem nostálgico, tá ligado? Sim, sim. Só que só repostava os vídeos. Minha ideia principal foi porque eu tenho alguns vídeos salvos de alguns youtubers gringos, que eles acabaram deletando os vídeos, só que eu acabei salvando eles antes. Ah, mas você ia lá e repostava. Aham. Pô, interessante isso daí. Um canal só de repost de vídeo de youtuber gringo. O bom é que daí vai lá e às vezes acaba pegando bastante view, né? É. Se até colocar uma legenda, aí é da hora. Mas, tipo assim, você nunca tomou... Pode falar, pode falar. Oi, fala. Não, eu só ia perguntar se você nunca tomou problema com flag, teve alguma coisa do tipo, com strike, por causa dessas repostagens, ou sempre foi de boa? Não, nunca tive esse problema. Não, pode continuar seu raciocínio aí. E o último canal que eu fiz, que era de animação meme, que basicamente eu pegava um vídeo que vitalizava e animava em cima. Sim. Que era Soratelos. Eu não sei de onde que eu tirei esse nome. Eu simplesmente fui buscando sílabas, fui buscando palavras e, tipo, deu nisso. Soratelos. Não tem nenhuma base. Foi totalmente original. Tipo, o nome todo. Caralho. Você não pegou nenhum de ninguém. De ninguém. E o nome Colete, você lembra de qual canal de Minecraft que você pegou ou você só tá na memória? Eu falei o nome Um Dia Na Escola. Ah, Um Dia Na Escola. É, eu acho que eu não prestei atenção no nome do canal mesmo. Na verdade, esse daí não é o canal, não. É o nome da série. Ah, então, acho que é por isso. Mas o nome do canal, você não lembra? É Mine Brothers BR. Ah, isso mesmo. É, eu falei que, ué, mas será que Um Dia Na Escola era o nome do canal? Era o nome da série? Ah, tá. Um Dia Na Escola era o nome da série mesmo. Pô, legal, cara. E... Eu vi aqui nos seus canais, principalmente no Colete Ended, né? Que tem um vídeo que pegou um milhão de views. É. Como você se sente tendo um vídeo com mais de um milhão de views? Ou é, tipo, foda-se o vídeo? É, meio que... Meio a meio. Porque, assim, não é um vídeo original meu. Aí eu fico com um pouco... Sei lá, fiquei um pouco triste. É, meio... Um pouco foda-se por causa disso. É, porque é reposso. Mas mesmo assim, mesmo tendo... Só pelo fato de eu ter um vídeo meu com um milhão de views, já é um bagulho muito irado. Principalmente porque foi graças ao TheCalMask que... Que... Chegou a esse... A esse ponto. Porque foi ele que divulgou. Foi ele que divulgou. Ele divulgou o vídeo, então? Aham, ele divulgou o vídeo. Só divulgou no Twitter. E depois ele usou numa propaganda que ele fez do SnapTube. Caralho, velho. Porra, um milhão de views. É. É uma coisa meio imaginável, assim, né? Tipo, você... Sei lá, velho. Inimaginável, no caso. É. Um milhão de views. E, cara... Tirando essas... Você falou que começou com Minecraft, né? Sempre gostou do Minecraft e tal. Até porque teu amigo... Ficava te enchendo o saco. Qual foram as suas inspirações, velho? Pra você criar o canal? Tirando os machinimas de Minecraft. Minha principal inspiração foi os Youtubers que gravavam na época. Principalmente o Taser Craft. Ah, o Taser Craft. E... Aham. E Venom, Monark, esses caras se acompanhavam? Sim. O Venom, o Monark e o Feromonas. Eu acompanhei eles muito no começo. Aí depois veio aquela época do... Do Sky Wars e tudo mais. O pessoal tava jogando bastante no M60. Central também. Sim. Aí eu desisti do... Do Monark e o Feromonas. É, porque eles eram mais focados em mapa, em mod, né? Aham. E também eu não tava gostando tanto, assim. Tipo, do conteúdo deles em si. É que eles nunca deram meio que uma evoluída, né? Eles só foram aquilo e sempre... E sempre ficaram naquilo. Até hoje. É, sempre que eles se mantiveram. O Monark mesmo, tipo, a edição dele sempre foi aquela basicona de ligar, gravar e postar. Nunca teve algo inovador, né? Acho que é por isso que ele acabou morrendo aí. Até porque ele não tava muito afim também. Ele não postava com frequência e tudo mais. É, o Venom deu umas mudadas de vez em quando. Deu, deu. Inclusive, quando ele fez pegadinha, pegou até bastante view. Aham. Já o Phenomonas não mudou nada, só tirando o fato que ele começou a gravar vídeos de gameplay de outra coisa. Exatamente. O canal dele tá o mesmo até hoje, né? Aham. É engraçado, velho. E agora o seu foco é comentário. Aham. É o comentário. O que te levou a ir de canal, animação, jogo, pra comentário? Nessa época eu tinha começado a acompanhar o Golarte. Eu tava acompanhando ele por mais ou menos uns dois meses, mais ou menos. Eu conheci ele por um vídeo recomendado do YouTube mesmo, que ele tava falando sobre a fanbase do Cuphead. Sim. Sei, sei. Daí eu tava tempão fazendo vídeo de Minecraft, não tava tendo um retorno muito bom. Daí eu passei pro estilo de comentário. Também eu tava cansado também de fazer os vídeos de Minecraft. Eu tava fazendo a mesma coisa e não ter um retorno cansa muito mais ainda. Cansa, né? Até porque Minecraft é meio saturado no YouTube, é muito difícil. Um canal novo, assim, dá certo, né? Uhum. Minecraft é realmente complicado, velho. Então você acompanhava o Golarte, aí viu que os vídeos eram legais e divertidos, e falou, pô, eu também posso fazer isso. E daí começou com os comentários da sua opinião e tal? Sim, foi assim que eu comecei também. Foi assim que eu comecei mesmo. E... Vixe, tem mais uma coisa que eu ia falar, só que eu não tô lembrando agora. Não, pode ficar tranquilo. E, cara... Ah, vamos continuar, que se eu lembrar, eu aviso. Beleza, e... Aí você começou a fazer os vídeos de comentário e o canal deu uma bombada aí? Aham. Viu que o pessoal tá gostando? Agora lembra o que eu ia falar. Pode falar. Quando eu fui pro negócio de comentário, eu... O feedback melhorou muito. Tipo, foi o dobro ou até mais. Ô, louco. Então, foi da água pro vinho. Aham. Tanto que o pessoal que tinha naquela team de divulgação, o pessoal até se manteve depois que eu saí dela. Sério? Então, o pessoal gostava mesmo dos vídeos? Aham. O pessoal começou a gostar. Pô, isso é bom, né, cara? É, eu fiquei impressionado com isso. Tipo, eu saí da team, aí tipo, pô, eu conheço esse cara da team. Sério que ele tá gostando disso? Então, tipo, isso é bom porque daí o povo vê que o teu conteúdo realmente é bom, né, cara? Que os caras que continuaram, mantiveram ali. É. E foi um ponto positivo. Sim. Eu vou falar um negócio que é um pouco vergonhoso e ainda bem que eu deletei esse vídeo. Eu nem fiz backup dele porque ele é uma bosta. Porque eu fiz o... Meu primeiro vídeo foi falando sobre o negócio do Logan Paul. Só que eu tava um pouco desesperado por view. Aí, tanto que eu fiz o vídeo, postei, era um vídeo totalmente bosta e xingando o cara. E quando... Tipo, eu fiz aquilo, postei aquele vídeo numa madrugada. Aí eu... Eu tinha até sonhado que o vídeo tinha pego 2 mil views. Só que quando eu vi, não chegou nem a 100. Cara, pior que já aconteceu isso aí comigo, de postar um vídeo e ir dormir e no sonho você pensa, caralho, o vídeo pegou 50 mil views. Aí você acorda e vai lá 10. Bem assim mesmo. Pô, aconteceu comigo já. Não lembro em qual vídeo que eu postei, mano. Mas aconteceu. Fiquei, porra... Aí sim. Ficou meio chateado, né? É, velho. Ah, mas acho que é normal, né, cara? A gente sempre tenta imaginar as coisas dando certo. Eu acho que isso que motiva o sonho. É. Ainda mais quando é um vídeo assim. Viral, sabe? Você pensa, pô, vai garantizar. Polêmico. Um assunto do momento. Isso. Logan Paul, principalmente, que ficou polêmico por tanto tempo aí, né? Aham. Primeiro teve... Ficou zoando um corpo na floresta do suicídio. Depois animais. Depois... O que mais que teve? Que eu nem lembro. Teve a luta dele com o Kia Sai. Ah, é. Teve isso também. Pô, essa luta aí movimentou o YouTube, velho. Todo mundo falava só disso. Uhum. E... Sei lá, velho. Acho que essa luta aí foi armada pra... Pra alavancar o canal do Logan Paul, mano. Porque... Pra, tipo... Ele dar meio que a volta por cima. Porque a luta deu empate, velho. Que luta que dá empate? É. E vai ter a parte 2 agora. Eu acho que o Logan Paul deve estar meio em baixa. E agora o Kia Sai vai estar a hergir ele de novo. É. Não sei não isso aí, hein. Me parece chuncho. Também acho. Mas, cara. Já que a gente conheceu o Colete aí no YouTube, velho. Eu queria perguntar pra... Eu queria levar você pra fora do YouTube agora. Porra, quantos anos você tem, velho? Essa voz aí. Parece que tem uns 23. Eu só tenho 18 anos. Ah, é novinho, então. É. Entrou na vida adulta agora. Talvez pra você seja novo. Mas pra mim eu já tô meio velho. Ah, porra. Tá adulto, né? Adulto já conta, já. Já virou velho, já. É. E você fez 18 esse ano, velho? Sim, esse ano. 2 de agosto. Então, eu entro recentemente na vida adulta. É. Como é que foi a festa de 18? Saiu muito pra beber? Festar com os amigos? Encher a cara? Dirigir? Nem gosto de beber. Dirigir eu ainda não dirijo. Tenho muita vontade. É. Assim, no geral não mudou praticamente nada. Nem como eu me sinto. Só que... Abandonei o... O número 17. Sério, mas não deu, tipo, nada? Você não pensou assim, caralho, agora eu tenho 18, eu sou adulto. Sou responsável pelos meus atos. Não, eu sou... Eu sou bem de boa, assim. É muito difícil um negócio assim, na vida, me pegar de surpresa. Caralho, e... Nada, nada, nada. Você não pensou, tipo, porra, agora eu posso assinar o negócio da escola e fugir do colégio, sem a solidariedade dos meus pais? Nada disso. Nunca pensou nisso? Tá louco, cara, quando eu fiz 18, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, agora, além de ser responsável pelos meus atos, eu sou adulto, velho, adulto, tipo, eu posso fazer um monte de coisa que eu não podia mais. É, isso também, mas isso é mais difícil. Tava pensando, pô, agora eu posso fazer um monte de coisa que eu não podia antes. Alugar apartamento, alugar carro, fazer uma conta no banco. Aham, assinar os negócios também, quando você vai fazer algum... Vai... Vai ser atendido por psicólogo, por exemplo. Isso, isso. É, no médico você que assina, você que é responsável por assinar, você não tem mais o responsável legal por você, isso que é muito bacana, né, cara, quando você faz 18. É. Acho que dá um... Meio que um jump, assim, na sua mente, pra você ficar mais responsável, pelo menos. Pelo menos é o que eu vejo, né? É, eu vejo assim também. Tipo, sei lá, às vezes você ali com 16 anos pensa, pô, como eu era kid naquela época, sabe? Uhum. Pelo menos é o que eu vejo, quando eu fui 18 eu olhava pra trás, tipo, 2 anos atrás que não é muita coisa, e via, nossa, como eu amadureci, cara. É, eu também vejo assim. 17 nem tanto, 16 eu até vejo. É engraçado, né, velho? É um desenvolvimento, tipo, de pouco tempo, mas parece que realmente muda muita coisa. Uma mudança do caralho, né? Muda muita coisa, cara. Impressionante, velho. Talvez fisicamente nem tanto, mas... Em relação à cabeça, muda muito, velho. Aham. E fora isso, velho, já tá trabalhando, já começou a faculdade, ainda tá no ensino médio, como é que é? Eu terminei o ensino médio no ano passado e, por enquanto, eu só tô fazendo um curso técnico de automação. Tá gostando? Tô gostando, sim. Você acha que é a sua praia? É, eu tô achando que é. Pô, que bom então, mano. Pretende fazer alguma faculdade ou só mais pra frente, quem sabe? Sei lá, eu não sei se eu vou fazer faculdade ou não, porque a principal coisa que eu quero que eu quero ser, de profissão mesmo, é ser produtor, diretor, roteirista, porque eu gosto mais é de trabalhar com essa parte de área criativa do que de tecnologia. Sim, sim. Mas você fala diretor, roteirista, essas coisas você fala na área do cinema ou na área de, sei lá, da mecânica, criar, criação, tipo, sei lá, ser um cientista? É, de filmes. Ah, de filmes? Cara, que legal. É, eu tenho até alguns projetos de séries. Porra, maneiro, velho. E você pretende trazer isso no teu canal ou você tá guardando pra um bem maior? Não, eu vou levar eles mais pra coisa de, tipo, cinema, livro também. Livro vai ser o primeiro que eu vou lançar e vai ser sobre um justiceiro no Brasil. Pô, que foda, ó, meu, já não tem, já não tem, já não tem de me botar lá como coadjuvante, lá. Quer que eu, quer que eu fale um pouco sobre, sobre essa? Fala, pô, fala lá aí, mano. Pô, interessante isso aí. Bom, eu, minha principal inspiração pra, pra criar esse, essa série foi Death Note. Mas, diferente do, do anime que tem, que tem o caderno da morte, nesse caso é um cara que nasceu no Brasil, depois ele foi criado, a maior parte da vida dele nos Estados Unidos, só que ele gosta muito do país dele. Aí ele vê, ele vê o país dele na merda por causa dos políticos corruptos, então ele decide voltar como um, como um justiceiro mascarado, é Hellschool o nome dele. Caralho, que foda, mano. E ele vai fazer o quê? Ele vai matar político? Ele vai fazer justiça nas próprias mãos? Ele vai, ele vai matar político e matar bandido também, com armas e facas. Caralho, que foda. E tudo se passa aqui no Brasil. Aham. Tanto que a primeira cena dele, a primeira aparição dele, é numa madrugada, o cara assaltou uma, uma moça, o cara foi fugir de bicicleta, aí o cara vai lá e o Hellschool vai lá e dá um tiro no cara. O cara chega lá perto do, do corpo morto dele e dá, dá o celular da moça na mão dela. Porra, que cena massa, mano. É meio que um Batman, né? Aham. Porra, legal isso aí, velho. Imagina só o Hellschool lá na Liga da Justiça, Hellschool sendo comprado pela DC ou pela Marvel. É. Pô, legal isso aí, cara. Então, tá pra sair um livro. Já começou a escrever ou só tá na cabeça ainda? Já comecei a escrever ele. Começou e tá bem desenvolvido e tal? É, eu acho que sim. Eu não sou tão bom assim em escrever livro mesmo, mas se eu levar pra uma, como é que fala? Editora? É, editora, eu acho que dá pra ela dar uma boa melhorada. Pô, mas é legal, cara. Eu acho muito bom, velho, esse pessoal que tem a vontade de criar histórias. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente tá precisando de um criador de conteúdo épico, né? Como se fala, tipo, de herói, alguma coisa do tipo. Porque a gente, pensa, cara, a gente não tem representatividade nenhuma lá fora em questão de herói, essas coisas. É, no máximo tem Irmão do Jorel e Turma da Mônica, mas nem tem tanto impacto assim. Pois é, velho. Se for ver, são, tipo assim, acho que até mais Turma da Mônica do que o Irmão do Jorel, mas isso é uma coisa que só fica aqui dentro do Brasil, né, cara? Acho que lá fora não tem tanta relevância. Não tem tanta relevância, assim, nos Estados Unidos, por exemplo. Tipo, eles vendem os quadrinhos lá, só que até o desenho é dublado, só que os que foram dublados eram da época de 90, eu acho, e a dublagem é uma porcaria também. Então eles nem levam muito a sério. Pois é, então, pensa que foda o Polete, velho. O próximo escritor fudido do Brasil aí, que vai criar um herói que vai ficar, vai dominar o mundo. Vai ser o Stan Lee do Brasil, né? Novo Homem-Aranha, o herói. Dominar o universo dos quadrinhos aí. E eu tenho um amigo, cara, que tem dois livros publicados. Só que, um é sobre o antigo Egito, contando sobre... ele publicou com 14 anos. Tipo, ele criou uma história do... baseado no antigo Egito? Não, ele contou a história do Egito. Ah, tá. E publicou com uma editora, e isso com 14 anos. E ano passado, ele fez um livro sobre o aborto. Falando dos males do aborto, tipo, ele é contra o aborto, né? Ah, e... Deu bom ou não? Ah, não sei. Eu tenho os dois aqui em casa autografados, né? Porque eu sou amigo dele. Mas, eu não sei se vendeu muito bem, se não vendeu, mas, cara, o cara é inteligente. Ele, inclusive... Ele é presidente da Câmara Jovem aqui da cidade. Já apareceu no Guinness Book. É... Ele não falou... Ele não falou nada com você, não? Se foi bem ou não? As vendas, não. Pior que eu não dei mais uma conversada com ele. Encontrei ele esses dias. Lá na faculdade. Ele não estuda no mesmo período que eu. Eu faço de noite, ele faz de manhã. Mas eu encontrei ele esses dias, a gente trocou uma ideia e tal. Ele já apareceu no Guinness Book como o palestrante mais jovem do Brasil. No Guinness Book do Brasil. Ele começou a dar palestra com oito anos. Já é alguma coisa. Pensa, dar palestra com oito anos pra... Ele começou a dar palestra pra adolescente e... E esses... E jovens, assim, com oito anos. E com doze, ele começou a dar palestra pra alunos de faculdade. Isso daí é bem impressionante. Ainda mais considerando a idade. Pois é, doze anos. Pensa, dando palestra. E até hoje ele dá palestra. Todo dia ele tá numa cidade diferente aí, dando palestra. Pras escolas, pras faculdades e tal. O cara é um gênio. Só por isso eu já tenho uma impressão que não foi... Pode não ter sido estrondoso, mas foi muito bem. É, pois é. Deu bom, né? O cara... Eu tenho um livro dele aqui. Eu dei uma lida ali. Não inteira, né? Mas o de história tá muito bem feito. Até porque eu gosto muito de história. E eu conheço praticamente tudo ali do Egito. E pelo que eu li no livro, tá tudo bem encaixadinho, sabe? Bem explicado. Tipo, qualquer um consegue ler e entender o que aconteceu lá. Eu acho... Ele explica, inclusive, umas partes da história que ninguém nunca recitou em livro de história. Que eu, pelo menos, não... Tipo assim, às vezes pode não ser tão relevante pro andamento da história. Mas eu acho interessante ter esses detalhes dentro do livro, sabe? Ah, entendi. Tipo, ele colocar uma coisa mais detalhada ali e tal. Eu acho, porra, muito interessante. E eu fiquei impressionante, cara. Eu fiquei impressionado com ele. Até peguei o autógrafo dele, tirei umas fotos lá. Junto. Cara, é meu amigo, né? Tem que aproveitar, porra, cara. Tem que apoiar também, né? É, sim. Ele me convidou nos dois lançamentos... Na verdade, não de 2014, não. Mas... Não, 2014? Não, 14 anos. Não convidou. Mas o... Nesse... Nesse... De aborto eu fui e tal. Ele deu uma mini palestra lá, falando sobre as inspirações e tudo mais. E eu fui lá apanhar o cara, né, velho? Tem que ir lá... Dar uma força. É, tem que dar uma força pra ele. E sobre séries, cara? Você quer... Você quer falar sobre isso ou é segredo ainda? Ah, os outros que é séries? Isso. Bom, não quero falar muito sobre as outras, principalmente... Principalmente a terceira que eu vou citar e que é o maior projeto que eu tenho, que... É uma história simplesmente gigantesca. Deixa eu só falar o que que envolve. Envolve, é... Animais, animais humanoides, guerra, alienígena... E muita coisa. Até política. Então, é tipo um... Aquele cavalo lá da Netflix. Só que... Mais sério. É... Vai ter um tom bem mais sério. Mas tem as partes de comédia também, as partes cômicas... Umas partes exageradas também. Tanto que tem uma personagem que eu não sei se eu te falei. Mas... Tipo... Pensa no... Tipo... A barriga dela pra baixo. É... É tipo uma ampulheta. Porque a... A cintura dela é enorme. Caralho. Tô até imaginando. Porra, mas pelo que você tá falando, a história do que envolve, eu já tô ficando interessado já. Aí, galera. Fiquem... Fiquem espertos aí com o Colete. Qualquer dia que você vê o nome dele na mídia, aí você já sabe pra que que foi. Eu só... Eu posto no... No Instagram, é. Essas... Essas imagens. Aí, ó, galera. Quem quiser acompanhar aí a... A trajetória do Colete aí na... Nas suas HQs, nas suas aventuras e nas séries de livros. Entrem lá. Sigam ele lá no Instagram. Eu vou deixar na descrição, então. É, o lai.soratelos. Aí, eu vou pegar o link depois e vou deixar na descrição, galera. Sigam o Colete lá. E acompanhem esses projetos, porque, cara... É muito... Porra, tudo que... Eu sempre friso aqui no canal que tudo que vem do Brasil é muito bem-vindo, sabe? Tanto que até live e jogos, eu tento sempre trazer jogos brasileiros. Como foi o caso de Horizon Chase e... Zoerama. Eu trouxe aqui no canal. E... Eu sempre tento trazer esse tipo de jogo, porque eu acho que é válido incentivar os criadores brasileiros, sabe? Aham. Não dá pra gente ficar só, tipo... Tipo assim, no geral mesmo. Isso. Criação de... Sei lá. De tudo, de tudo. É, até jogos mesmo. Eu acho que pode dar uma andada um pouco mais pra frente. Agora que o imposto diminuiu. E o preço do Playstation diminuiu também. Pois é, cara. Isso já foi um baixo incentivo e... Eu acho que, assim, a gente tem que incentivar o nosso país a crescer, sabe? Crescer cada vez mais. Tanto em criação de desenho, jogo, tudo, cara. Tudo. É, a gente tem potencial pra praticamente qualquer coisa. É aquele ditado, né? O brasileiro só não domina o mundo porque ele não quer. Ele é preguiçoso. É. Ou também tem o caso de ter as pessoas erradas também. Exatamente. Isso. O que mais acontece? É. E, porra, o... Como eu tava falando da questão do incentivo, né? O nosso povo, cara, tem muita criatividade pra mostrar. Você vê isso... Até na criação de memes mesmo. É, na criação de memes... Criação de memes é o que eles mais... É... Se superam. Que meme... Se trata de meme, ninguém supera brasileiro. Quer dizer, americano supera de vez em quando. É. Tipo... O meme que eu gosto bastante, muito mais do que os brasileiros, é aquele do Be Gone Tot. Qual que é isso? É... Aquele que... Que o cara entra no quarto e ele fala, tipo... Cai fora, tot! TOT! Caralho, acho que eu nunca vi esse, velho. É... TOT são... Então você nem sabe o que é TOT. TOT são... Não. TOT são meninas... É uma sigla. Tipo, são meninas que ficam se mostrando, ficam se achando. É... A tradução seria algo, tipo... Aquela vadia, alguma coisa. Sei. É... Caralho, tinha uma terminologia aqui em português pra isso? Até que eu não vou lembrar agora. Não, é tipo piriguete, mas não era isso, velho. Que... Ficou muito famosa... Ficou muito popular quando o Facebook foi criado. Ah, então? Não tô ligado, não. Ah, eu não lembro. Mas era dessas meninas que se mostram bastante e tal. Pô, que legal, cara. Mas eu não lembro... Não sei se você lembra quando teve aquela guerra de memes entre o Brasil e Estados Unidos. O Brasil e Estados Unidos? Isso daí eu não fiquei sabendo, não. Eu só fiquei sabendo entre... Não, eu acompanhei, não. Eu só fiquei entre... No negócio de... É... Portugal e Brasil. Não, Brasil e Estados Unidos. O que mais tinha no Facebook era a gente postando o meme da Torre Gêmeas. É, eu nunca fiquei muito no Facebook. Ah, você não é o cara das redes sociais, então? Só do YouTube? Não, eu até fico em algumas redes sociais, só que eu não curto muito o Facebook. Curto Twitter, Instagram, Amino também. Amino? O que é Amino? Amino é um aplicativo com várias comunidades pra você criar. Tipo, uma comunidade sobre... Sei lá, anime. Aí você pode criar uma comunidade de anime. Ou de desenhistas. Tem... Tem... Comunidade de... De tudo. E ele é bem... É... Como é que eu vou falar isso? Não é frenético. É algo parecido com essa palavra. É bem... Bem movimentado. Sim, sim. Ah, então tem bastante gente de uso, você fala. Sim. Pô, que massa, velho. É... Eu não conhecia, mano. Então você fica mais no Twitter, por aí? Aham. Geralmente no Twitter eu fico mais é... Vendo postagem mesmo. Porque postar eu não posto tanto assim, não. Só de vez em quando. Sim, então... O... Então... Mas por que você não gosta do Facebook, cara? Tipo assim, você tem Facebook, tem Fotosul e tal, você não gosta de ficar mostrando foto pessoal e tal? É, eu não gosto muito de ficar mostrando foto pessoal na internet e... E sei lá, eu nunca curti muito, principalmente pelo tipo de comédia que tem lá. Eu pelo menos sempre achei muito repetitivo os negócios e eu achava aquilo muito chato. Ah, você acha que tipo assim, quando uma coisa meio que tá em alta, ela fica em alta por muito tempo e daí fica repetindo, repetindo, repetindo os memes? É sempre a mesma coisa? Até mesmo quando não tá em alta, repete a mesma coisa. Pior que eles sempre dão um jeito de pegar meme antigo e voltar, né? Forçam o meme a voltar. É. Até o Reddit, que eu nem uso tanto assim, eu prefiro mais usar ele do que o Facebook. Caralho. Pior que eu nunca usei o Reddit, cara, você viu? Sério? Nunca usei o Reddit. Nunca entrei no Reddit. Geralmente eu fico sabendo as coisas de lá por causa de vídeos no YouTube que eu acompanho, porque alguém fala, pô, eu vi lá no Reddit que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, tá. O que você ia falar? Eu só criei uma conta no Reddit, eu não... Eu só criei uma conta e participei de algumas comunidades, alguns assuntos. Mas assim, nunca fiz nenhuma postagem. Até agora. Nunca fez? Você tá só esperando, então. É, tipo, eu fiquei só observando. Ah, mas acho que a maioria das pessoas faz isso, né, cara? É difícil, cara, sei lá, ter a iniciativa de criar uma postagem, às vezes nem tem muita coisa pra falar e tal. Aham. E... Pô, é... Eu criei um Twitter recentemente também, cara. Tô... Tô começando a usar, comecei a gostar até. Interessante. Então, foi bem recentemente mesmo, né? Porque eu, pelo menos, não vi nenhum Twitter seu a última vez que eu fui procurar. É... 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 Arroba S Stott. Tá. Depois você me passa o... O arroba que eu sigo lá. Passar? É, eu não publico tanta coisa assim. Eu só dou uns retweets em... Geralmente, lá eu sou mais sério, né? Eu retuito coisa... De política. Às vezes eu... Dou uma brincada também. Mas eu... Entro lá só pra... Só pra dar uma divertida também. É engraçado ver os tweets do Monark falando sobre maconha. Inclusive, o Bolsonaro respondeu ele esses dias. Não sei se você ficou sabendo. Não, o Jason não fiquei sabendo, não. Não ficou? Não, fiquei, não. O Monark... Eu vi ao vivo isso aí, cara. O Monark, ele pegou e deu uma... Fez um puta textão Falando sobre os benefícios da liberação da maconha. E falou... E aí, Presida? Só falta você, velho. O que você acha? Bora legalizar? Aí o Bolsonaro só mandou um não, joinha. Ah, é? Eu vi isso. Só mandou um não, joinha. E só? É, faltou um forte abraço. É, faltou um grande dia. Caralho, minha perna acabou de dormir aqui, velho. Acontece comigo também. Ai, ai. Isso é sedentarismo demais, velho. Tem que fazer uns exercícios. Meu Deus. Nossa. Ai. É, como diz o... O Zé Tuga, a gente tá sempre contribuindo pro sedentarismo. Tá mesmo, cara. E esporte, velho? Você... Porra, você gosta de esporte? Você joga bola? Recentemente eu não tenho jogado muito, não. Eu não tenho praticado muito esporte recentemente. Mas eu gosto. Você gosta? Mas você acompanha futebol? Joga vôlei? O que você gosta? Gosto bastante, mas é de futebol. E ping-pong. Ping-pong? Pô, ping-pong é legal. Mas era mais por diversão? Ou você tinha aquele sonho de ser jogador de futebol que toda criança tem? Não, é por diversão mesmo. Não tenho nenhum sonho de ser atleta, nem jogador profissional. Eu faço só pra me divertir mesmo. Mas quando você era criança, você nunca pensou nisso? Pô, virar jogador de futebol? Não, nunca pensei nisso. Interessante. Então desde pequeno você sempre pensou em cinema? É. Sério? Caralho, desde aquela época? Até hoje? Aham. Pô, que interessante, velho. É difícil ver um cara que realmente mantém o sonho de criança. E assim, já tive alguns sonhos meio malucos, tipo, criar uma fábrica de brinquedos. Desistir dessa ideia porque não achei que não ia rolar e que eu sou melhor pra essa parte de criar alguma história mesmo. Pô, então é por isso que a gente tá vendo aí o sucesso do teu canal, velho. Você é um cara criativo. Sempre pensou nessas coisas mais criativas, essa área diferente. É, eu tento ser. E tá aí, velho. Porra, legal, cara. Então desde o mini coletinho lá... É engraçado falar coletinho. Eu lembro dos coletes de futebol. Então o mini coletinho sempre pensou em cinema, cara. E desde criança você acompanhava herói, essas coisas? Ou filmes, assistia no cinema? Sim, acompanhava muito. Muito herói? Tipo, muito, 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 muito. Sim, principalmente os desenhos antigos que tinha na Cartoon Network dos inícios dos anos 2000. Nossa, esses são muito bons. Muito bons. Liga da Justiça. Aham. Qual que era o seu preferido? Tinha a TV Globinho também. Nossa, a TV Globinho também, cara. Qual que era o seu preferido? Meu desenho favorito do Cartoon? É, em geral, assim, da infância. Hum, da infância? Nossa, eu tenho muitos favoritos, mas... Mas acho que um dos meus favoritos tinha... Tinha a série animada do Batman, só que nem era da Cartoon Network. Tinha a Liga da Justiça também. É... Do Dudu e Edu, gostava bastante. Nossa, o Dudu e Edu é muito legal. É. Ben 10 também. Mutante Rex. Ben 10. Ah, Mutante Rex eu não acompanhei tanto, mas eu já assisti uns episódios. Era legal. Cara, eu lembro que eu... Eu lembro que eu falava pro meu pai, né? Que ele falava assim pra mim. Pô, quando você fizer 13 anos, você vai trabalhar, né? E eu falava, pô, mas como é que eu vou trabalhar se... Como é que eu vou assistir TV Globinho de manhã? Aí imagina, chega com 13 anos, vai lá assistir TV Globinho, só tem pra gravar uma da Fátima Bernardes. Pois é. Cara, que bom que chegou o Fátima Bernardes, porque aí com meus 13 anos eu ia ter que... Eu não ia conseguir trabalhar pra assistir TV Globinho, cara. Imagina. Nessa parte foi boa pra tu, né? Não, pra mim foi bom. Mas tipo assim, eu era criança, eu nem imaginava, né, cara? E falava, pô, como é que eu vou assistir minha TV Globinho com 13 anos aqui? Com 13 anos eu tava na escola, estudando de manhã, não passava mais TV Globinho, eu nem pensava mais nisso. Então você vê como a criança é engraçada, né? Ela pensa que vai ser criança pro resto da vida. Aham. E ela tem vontade de ser adulta também? Tem, tem. É engraçado porque assim, eu sempre quis ser adulto, né? Sempre quis ter responsabilidade. Sempre quis participar da vida adulta. E quando você chega à vida adulta, você pensa, nossa, cara, que saudade que eu tenho da infância. Quando eu ficava tarde, o dia inteiro à toa, eu só precisava fazer conta de 2 mais 2. Você sempre pensa nisso? É, eu mais ou menos. Que assim, eu... Até agora eu não vejo nada de super difícil pra mim que eu fale, ah, como eu queria voltar a ser criança. O máximo eu só queria voltar a ter 16 mesmo. E você trabalha, cara? Não, ainda não trabalho não. Ah, como eu... Tipo, sem contar o YouTube, que eu ganho uns trocados, tirando isso, eu não trabalho não. Ah, então tá rico, pô, ganhando o YouTube Money aí. Não tô ricaço não. Tá milionário aí, daqui a pouco tá comprando Lamborghini. É, primeiro eu tô com dinheiro pra comprar um Fusca Amarelo, mas vai pra frente. Nadando no dinheiro aí. Então é, YouTube Money, galera, YouTube Money é isso aí, ó. Mas, cara, e você já foi atrás de algum emprego ou você acha que vai surgir oportunidade com o tempo? Por enquanto só fui atrás de estágio e jovem aprendiz, mas não consegui nenhum até agora. Ah, mas é só que o tempo você consegue. É coisa da vida mesmo e... É, tipo assim, tem amigo meu, cara, que desde os 11 anos tá trabalhando, tá no mercado de trabalho aí. E eu converso com eles e falo, caralho, velho, um cara desde os 11 anos trabalhando, velho. 11 anos eu tava só jogando bola e querendo saber de brincar e brincando na rua, brincando de futebol. Porque assim, eu sempre fui uma criança que o que eu mais fazia na vida era jogar bola. Pra mim, a minha vida era jogar bola. Eu acordava, 6 da manhã, saia acordar todos os meus amigos pra gente jogar bola lá fora. Ficava até a hora do almoço jogando bola, aí ia pra escola e de noite ficava jogando bola. E 10 horas ia dormir. Desse jeito que você falou, eu vou lá acordar os meus amigos. Eu fico imaginando, tipo, todo dia você chega no quarto dele e fala, ó, bora jogar bola lá. Não, pior que era bem isso, porque assim, eu sempre fui o cara que acordava mais cedo dos meus amigos. Eu sempre acordei 6 da manhã. Tipo, isso tudo natural, sabe? Ah. E eu tinha um amigo meu que era bem preguiçoso, ele sempre acordava meio dia. Tanto que eu ficava puto com ele, porque ele era o único que não saía brincar de manhã. E eu ficava, porra, velho, acorda, caralho, vamos jogar bola. E sempre foi muito divertido. Tipo, assim, eu tive uma infância muito boa, sabe, cara? Eu sempre fico muito criativo também em relação a brincadeiras. Eu não sei quanto a você, mas eu sempre brinquei de espada com meus amigos. A gente pegava os cabos de vassoura, fingia que era espada. Eu inventei uma história, que era meio que uma história de RPG, assim, que tal lugar era a mina dos anões, aí tinha um líder lá de baixo, e esse líder era alguma pessoa do nosso grupo de amigos, e ele era responsável pelo trabalho lá embaixo. E outro lugar era meio que o... O meu território, dentro do meu território tinha o meu reino, outro lugar era outro reino, e a gente se dividia, daí fazia essa... Era tudo inventado, né? Tipo, o dinheiro também era inventado, e a gente meio que compartilhava, criava um mercado ali pra fazer troca de itens. Os itens eram nossos brinquedos, que a gente pegava e usava como relíquia. E eu que inventei tudo, cara, tudo, e ainda botei na cabeça dos meus amigos e a gente começou a brincar. E eles falavam, caralho, velho, como é que você inventou, pensou tudo nisso? Eu falei, cara, eu peguei de inspiração de um livro que eu li, que é de uma coleção muito boa, de Autora Quest, não sei se você já ouviu falar. Não, eu conheço não. São histórias de... desse jeito, assim, sabe? Uma mitologia, um negócio... épico. E eu peguei de inspiração do livro, cara, e inventei minha própria história, e eu achei isso muito foda, mano. E ficou muito bom. Todo mundo aceitou brincar e todo mundo gostou de brincar. É, do jeito que você tá falando, parece muito bom mesmo. O povo gostou, cara, e eu sempre fui esse cara, velho. Tanto que eu comecei a me envolver mais com tecnologia e videogame, quando eu tava... como que foi? Eu tava jogando bola lá fora porque eu jogava a bola até sozinho. Se não tinha ninguém pra jogar comigo, eu ficava lá treinando chute, treinando passe, criando jogada, brincando mesmo de futebol sozinho. Eu fazia uns campeonatos, cara, eu anotava num papel o nome de vários times. Aí cada time eu representava. E daí eu fazia jogos. Era eu chutando na grade. Eu chutava na grade e era gol. Aí, ou eu chutava... Às vezes eu chutava pra fora de propósito, pra tal time ganhar e o outro não, porque ele era mais forte. Hoje... E eu brincava sozinho mesmo, velho. Me divertia com o futebol ali, porque... Era um tipo de treino, sabe? Eu sempre gostei de treinar, me desenvolver no futebol. Eu sempre treinei bastante. Então eu levava com o tipo de treino. Tá parecendo aquela cena da série animada do Chaves, que ele tava jogando ping-pong com ele mesmo. É, então é mais ou menos isso, cara. Jogava comigo mesmo, me deixava divertido. Até que chegou um amigo meu, velho, que gostava pouco de esporte e tal. Jogava muito videogame, muito computador. E aí eu acabei, tipo, indo na onda dele e acabei me tornando o que eu sou hoje. Ah, tá. Um cara... Jogava muito videogame, né? É, um cara mais do videogame. Eu não parei de jogar bola, até hoje eu jogo bola, jogo futebol. Ah. Marco com meus amigos, a gente vai lá beber uma cerveja, jogar um futebolzinho. Mas isso acontece muito mais raramente do que quando eu era criança, que eu jogava bola todo dia. Até porque eu não tenho tempo hoje, né? Por causa da faculdade e do trabalho. Mas, cara... Agora eu sou o cara do videogame, o cara mais sedentário. Ah, tô entendendo. O cara que fica no computador, sabe? Eu tive essa fase. Uhum. Entendi. A brincadeira mais criativa que eu... que eu... que eu já fiz, que é assim, eu nunca vi ninguém, é... brincando disso. Daí, tipo, eu vi um vídeo do... do Authentic, aí... pensei nessa ideia. Já que eu tinha uma arma de... ainda tenho uma arma de Nerf aqui, eu chamava um pessoal pra brincar de polícia e ladrão. Daí, tipo... Era tipo pega-pega, só que era com a arma, você tinha que acertar o tiro. Ah, isso é muito legal. Eu já brinquei, assim, só que... com a arminha d'água. Mas, no caso, a gente usava a arma com as balas de borracha mesmo. Tinha de Nerf, né? A gente não, a gente brincava na arminha d'água, porque... Naquela época, Nerf era muito caro, e eu nem sei se tinha Nerf, mas era muito caro. E... a gente pegava aquelas arminhas d'água do Paraguai lá, e tinha que ficar se acertando. Tô entendendo. Teve até uma vez que... que, assim... O... Como é que eu vou dizer... Como é que eu vou dizer isso? Tem uma parte da minha casa que é tipo um corredor, aí depois tem uma área bem mais... É... Bem mais aberta. É tipo um corredor que leva pra uma porta, aí tem um quarto quadrado, e a porta fica no meio da... De uma das paredes desse quarto. Sim. Daí, tipo, eu fiquei do lado da parede e o cara foi e correu direto. Caralho. E... Porra, velho. Então... E na sua infância, assim, você era mais o cara de brincar com os amigos e tal? Ou era mais oficiado em tecnologia? Que hoje em dia você sabe como é que é, né, velho? Criança já nasce com o celular na mão. Aham. Nasce com o iPhone na mão. Você? Só... Ah, vou dar um... É, só... Não, é... Criançada. É verdade. É bem assim. Só falta... Só falta... É... Usar o celular sendo um feto ainda. É. Porque o meu primeiro celular que eu ganhei, cara, foi com 14 anos. O meu primeiro foi com uns 9 anos. E era aqueles... Flip phone. Sei. O... O pior é que tinha um jogo nele que é tipo Need for Speed. Só que, tipo, é um jogo completo com uma cidade gigante. Caralho, naquele celular. Aham, naquele celular mesmo. Como é que aguentava, será? Eu... Eu não sei. Mas... Mas, tipo, tinha um... Tinha uns negócios diferentes. Tinha um... Uma... Umas partes que era a ambientação diferente. Tinha... É... Tipo, Tinha uns lugares diferentes. Tinha uns lugares que era, tipo, uma ponte. Uns minigames também. Eu não sei como é que aquele celular conseguiu aguentar aquilo. Mas conseguiu. Cara, os caras conseguiram otimizar bem então, velho. Porque, porra... Eu lembro que... Cara, eu lembro que celular com touch, velho. Quando lançou, ninguém botava fé. Todo mundo falava, não, isso aí vai sumir já. Como é que vai substituir o teclado, né? E aí, agora, hoje em dia não existe um celular que não tenha touch. Não seja a base disso, né, cara? E... O celular desenvolveu... Nossa, hoje em dia o celular é como se fosse um minicomputador. Aham. Naquela época era só jogo da cobrinha e ligação. E torpedo. Sim. Tinha MSN também. Nossa, nem me lembro do MSN. Você usou muito? Não, não era dessa época, não, da MSN, não. Não. Nossa, eu não peguei essa época. Nossa, eu usei tanto MSN. O único jeito de... comunicar, assim, com o pessoal do... É que, assim, quando eu jogava já jogos online, o único jeito de se comunicar era via MSN, porque não tinha chat no Orkut, então ou eu usava o chat da UOL ou eu usava o MSN. E eu usei os dois, né? Porque... tinha, tipo... tinha, tipo... é... uns blogs, assim, né, que o pessoal criava e... dentro desses blogs eles colocavam o chat lá embaixo. aí você ia se comunicando com o pessoal por ali ou... ou era via MSN, você adicionava o pessoal no MSN? Eu não... eu não usava muito MSN porque... eu nunca usei MSN porque, assim, eu era um dos únicos que tinha telefone, tanto que quando eu tava... quando eu tava... quando eu tava... quando eu tava no... no último ano do... do primário, eu... eu acho que era o do primário antes de ir pro... pro... pra aqueles anos até o nono ano antes de ir pro ensino médio. Antes de ir pra quinta série, você fala. Tipo, na quarta série, assim, que é o último ano antes de ir pra... é... assim... é... o fundamental 1 acabar na quarta série. Aí tem o fundamental 2. Ah, é o... sim, o fundamental. É antes do fundamental. Sei, 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 sei. Ah, então antes de ir pra... pro primeiro ano. A primeira série, no caso. Sei lá. Eu peguei série até o final, então eu não sei a diferença hoje. sei lá, eu nem lembro mais como é que funciona. Mas, assim, do... Acho que entendi, acho que entendi. Eu era o... Ah, tá, tudo bem. Mas eu era o único que tinha telefone. Tanto que sexta era sempre dia de... que podia levar brinquedo. Aí eu levei o meu... meu celular. Eu era o único que tinha. E geralmente eu conversava com os meus amigos, é... assim, falando de forma social mesmo, falando diretamente, ou usava telefone. Pô, legal, cara, mas... Então você que apresentou esse mundo pros teus amigos? É, mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu fui o primeiro que tive contato. Pô, mas é... E era uma inovação na época, né, cara? Sim, era. E hoje em dia, a criança já nasce... Igual a gente falou, né, velho? A criança nasce e tá com o celularzinho na mão ali. Tem acesso ao YouTube, tem acesso a jogo, tem acesso a tudo, cara. Tem acesso a... A pornografia também. É, é... Bem pensado, né? Antes era mais difícil. Tinha que saber a ceia da TV a cabo ali. Aham. Que era sempre... Olha, galera, fica esperto aí. Zero, 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 ou um, 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 um. É, depois que o Felipe Neto fez um vídeo ensinando crianças a criar contas maiores de 18, ele aumentou também. É, nossa, nem me fale, né, cara? O cara é muito burro. Na verdade, burro ele não é, não. Ele é ignorante e hipócrita também. Hipócrita, né? Burro não, porque senão ele não tava ganhando tanto dinheiro que ele ganha em cima de criança, né? É. E fudeu, vamos sair no Tertanews agora. Falando mal do Felipe Neto. Caralho, cara. Mas, e em relação à escola, velho? Você gostava, sempre gostou muito de estudar ou era um vagabundo igual eu? Eu não era literalmente um vagabundo. Eu ficava, eu reclamava muito de estudar, mas eu sempre, de vez em quando eu ficava meio numa situação meio difícil, ficava de recuperação também, mas nunca repeti, nunca reprovei. Ai, sim, velho. Eu, até o começo do ensino médio, eu sempre fui muito bom aluno, tanto que meu avô sempre falava pra mim, pô, você é um gênio, um mini gênio, um garoto prodígio. Eu falava, caralho, eu sou foda mesmo. Aí eu comecei a relaxar, aí, desandou tudo. Porque, cara, eu sempre gostei muito de estudar, tanto que quando eu era criança, eu ia fazer tarefa por conta própria, eu gostava de fazer aquilo, sabe? Caraca. E isso revetia nas notas, eu, porra, tava brincando lá, aí minha mãe falava, hora de fazer tarefa. Eu ia lá e fazia, e voltava a brincar depois, tipo, fazia numa boa, sem reclamar, sem nada. Ah, eu tinha muito mais problema. Parava e ia, e eu meio que fui ficando um vagabundo com o tempo, tanto que... É tipo o Lucas Marques, né? Exatamente, porque, cara, tanto que meu avô sempre falava, porra, garoto prodigio e tal, porque teve uma vez que teve uma gincana na catequese, e eu ainda era do primeiro ano, e, tipo, a catequese tem cinco anos. E, cara, eu... Eles usaram uma folhinha, do dia pra noite, mano, eu decorei aquela folhinha de mais de cinquenta perguntas e virei o representante da turma, porque eu sabia todas as respostas. Carai! Eu decorei tudo, cara, sério mesmo, decorei tudo, eu li, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ler isso aqui, né? Li, olhei e falei, hum, legal. Aí eu... No outro dia, foram escolher o representante e a mulher começou a fazer as perguntas, né, pra ver quem tinha estudado de verdade. E, cara, eu respondi tudo, tipo, rápido, sabe? Tipo, a mulher perguntava já, rapidinho, pá, respondia. E aí eu virei o representante do grupo, da gincana, mesmo tendo o pessoal do terceiro, do quarto e do quinto ano lá. Aí eu olhei e falei, caralho, velho. E aí meu avô falou, pô, olha lá, moleque lá, tá voando. Tu é um mini Einstein. É, meu avô ia pensar, caralho, o cara tá voando ali, velho. E aí foi passando tempo, acho que muito por influências negativas, sabe? Ah. Dos meus amigos, essas coisas, eu acabei por... ficando mais vagabundo, relaxando. Tipo assim, se eu pego uma coisa pra fazer, tipo, ah, tenho que estudar tal coisa, eu vou lá, estudo, decoro tudo e vou bem. Só que a preguiça me mata, sabe, cara? Aham. Eu nunca, eu nunca fui influenciado por essas coisas, não. Eu sempre, tipo, me mantir, me manter, me mantir sendo quem eu sou mesmo. Ah, sim. Ah, eu, eu acho que foi por mais uma questão de preguiça mesmo, comigo, sabe, o que aconteceu. Tipo, não foi por influências, assim, até porque meus amigos são muito diferentes de mim, em questão de gosto, sabe? Ah, foi, foi meio que, tipo, seus amigos foram meio que, deram uma empurrada nessa parte, né? É, da preguiça e tudo mais, porque, cara, sinceramente, eu sou muito preguiçoso e, às vezes, quando eu preciso, se eu preciso me esforçar um pouquinho mais, eu já fico meio, ah, e essa é uma coisa que eu tenho que mudar, cara, e, eu sou preguiçoso pra fazer coisa que eu, que eu não gosto. Ah, não, isso aí, então, eu, porra, tanto que, teve um ano no, no ensino médio, que eu não fiz nenhum dever de casa, tanto que eu não recebi nota por nada de dever de casa, eu só fazia a prova. Porra. Eu, era tarefa de casa, eu já, ah, quer saber, eu não vou fazer, não fazia, fiquei o ano inteiro sem fazer nada. Eu só ia, eu só ia, fazia a prova, e minhas notas eram todas pra prova, porque, tanto que eu sempre tirava, tipo, metade da nota, porque eu não fazia dever de casa, nem trabalho. Ah. não era comigo. Eu só fazia trabalho se alguém tivesse, se alguém fizesse pra mim, ou algo do tipo, mas, teve uma época de, das trevas ali no ensino médio, se é que você me entende. É, eu tô entendendo. É, era complicado, cara. Então, você sempre foi, um bom aluno já, já que nunca reprovou, nunca, um pouco relaxado só, mas, sempre um bom aluno. É, praticamente todas as vezes que eu, praticamente todas as vezes que eu, que eu, entrava numa classe, eu era, tipo, o favorito, da maioria dos professores. Eu sempre... Tipo, ou o favorito era eu, ou não tinha favorito. Sim. Até mesmo no ensino médio. Você era puxa saco, ou era naturalmente que ia acontecendo? É, era natural que ia acontecendo. É, eu sempre, tipo, tive um bom relacionamento, com os professores, até porque eu, sempre precisa ter eles com muito respeito, sabe? Aham. Acho que é essa questão do respeito que, que, que torna o professor teu amigo, e isso é importante, cara. É, o que mais, o que mais me ajudou, é que, assim, eu nunca fui, do tipo que, que ficava fazendo bagunça, e que ficava, é, batendo nos outros, essas coisas. Sempre que fui muito na minha, fiquei muito quieto, é, não desrespeitava também, e, como, como é raro isso hoje em dia, isso me deu bem com a ajuda. Eu já, eu era desse jeito até, a, a sexta série, depois eu comecei a ficar bagunceiro já. Nossa. Eu não, eu, eu recentemente, não cheguei a ficar bagunceiro, mas, cheguei a ser um pouco, um pouco mais solto, em questão de falar algumas coisas. Ah, sim. Tipo, até, tipo, uns, uns meses atrás, o, eu tava jogando ping pong com o pessoal, que até pode fazer isso, se a gente quer, a gente pode. A gente só tava aproveitando que o professor tava fora da classe, aí, ele falou comigo, não esperava isso de você, aí, eu falei assim pra ele, você não viu nada. Pô, aí é foda, véi, eu, mas ele levou na brincadeira. Ah, sim, é assim, ah, eu sempre tento, eu sempre zoava também, sabe? Às vezes o cara tem aquele medo de zoar com o professor, às vezes não tem muita intimidade, mas sempre foi o cara da zoeira e tal. Ah. Até na faculdade mesmo. Esses dias, na faculdade, os professores são tudo, desse tipo, que gostam de zoar também? Depende do professor, tem muito professor sério, mas eu sempre, tanto que teve um professor que, que me entregou a prova lá e falou, pô, velho, ele falou, né, pô, todos os professores aí sempre, eu tô vendo as provas aí, sempre prova de cinco, quatro folhas, por que que só minha prova tem duas folhas? Tem que mudar isso aí. Aí eu entreguei, aí eu peguei minha prova lá, tirei tipo 95, 97, nem lembro, falei, professor, tua prova tava bem fácil mesmo. Isso aí. Ele ficou me olhando, tipo, filho da puta esse cara. Mas ele viu que foi na zoeira, sabe? Ah. Se eu fosse o professor, eu colocaria uns negócios, tipo, se os caras fizessem alguma, se desse alguma resposta idiota, eu ia zoar também. Sim, sim. É, porque acho que o professor, ele já foi provado, né, cara, que o ensino, junto com o entretenimento, é a melhor forma de ensino que tem. Aham. Castanhari fez isso direto. Inclusive, foi, foi graças a ele que eu aprendi muita coisa. Pois é, pra você ver, né, cara? Castanhari. Eu era um bosta em história, eu não conseguia nada, tipo, minhas notas eram, tipo, sei lá, um, três, por aí. Aí, tipo, eu vi os vídeos lá de história dele, de primeira, segunda guerra mundial. Quanto tirei? 90, 90 e pouco, por aí. Caralho. Comigo já foi ao contrário, eu sempre fui fascinado em história. Eu sempre tirava 10 em história, sem me esforçar, tipo, eu nem estudava e tirava 10. Agora, matemática? Ixi. Matemática aí, o que eu era bom. Ixi, matemática, velho. Ih, rapaz. Só que eu não me esforçava, eu ia bem. Tipo, pegava pra entender. Às vezes eu falava, ah, quer saber, isso aí tá muito complicado, eu nem vou me esforçar, nem foda-se. Aí, ia mal depois. Mas quando eu pegava pra estudar, velho, aí eu ia bem. Aí eu lembrava das contas, lembrava e tal, mas eu sempre fui um fiasco nesse tipo de questão, matemática, química principalmente, nossa. Eu ia bem em matemática porque eu consigo lembrar muito de número. Aí, é um talento. É. Se bem que o que me deu uma ajuda também foi que eu tinha um CD do Patati Patatá e uma das músicas era da Taboada do Nove. Aí me deu uma ajuda nisso também. Taboada do Nove. Pô, então você comprou o Patati Patatá na tua infância que aconteceu aqui dentro? Não muito, só tive dois CDs dele e eles deram uma visitada na escola também. Na minha época eu gostava de assistir o Cidade da Xuxa. Nossa, se escuta. Eu gostava até uns seis ou cinco anos por aí e depois eu parei de gostar. Ah, mas é por aí também, né, cara? É que eu acho que mais criança, né? Depois o cara fica com vergonha. É, tipo, é tipo criança, criança mesmo. Tipo o Lucas Neto. Exatamente. É entretenimento realmente pra menor de cinco anos ali. É. Porque acima de cinco já não pega mais. Porra, Xuxa? Quem que assiste a Xuxa com mais de cinco anos? Cinco anos o cara tá criando um canal no YouTube de comentário. É. E falando um monte de bobagem também, né? É, jogando Minecraft às vezes ou reclamando dos caras que jogam ranqueada no CS. É sempre assim. Sendo o baba-ovo do Golart também. Não, exatamente. geralmente. Ou o baba-ovo do Golart ou esses caras aí, né? Porra. É o que você vai mais encontrar aí no no YouTube e é isso. É kid baba-ovo do Golart e se o cara tá fazendo conteúdo parecido então é cópia e plágio e o Golart pode. É isso que acontece. É, cara. É foda, mano. É foda. Tem muito da influência, né? Criança é facilmente manipulável. É, isso é verdade. Tanto que que assim o youtuber favorito delas fala alguma coisa elas literalmente repetem o que ele falou usando como se fosse argumento delas mesmo, né? Sim. Eles pegam até tipo trejeitos do cara, sabe? Aham. Pegam um por exemplo o cara fala alguma gíria por exemplo não sei se você lembra quando os youtubers de Portugal ficaram bem famosos aqui no Brasil o Feromonas esse povo Master por causa do Venom sabe o que eles o Venom meio que mostrou esse mundo pra eles e cara quanto BR que eu não vi criança fazendo vídeo com o começo boas pessoal aqui quem fala é tal pessoa tipo o cara é brasileiro e começa boas pessoal o que eu não vi de gente começando assim só por influência de português eu acho tipo isso muito sei lá vamos usar um termo um termo dinâmico aqui um termo jovem cringe é e geralmente nem sabe o significado certo, né? Pois é, velho os caras falam boas pessoal o pior o pior é que assim só tem esse negócio de assim criança fazendo vídeo e copiando um youtuber só que só tem o Golarte como se o Golarte fosse exclusivo é tipo inclusive tem muito isso porque eu fui até pesquisar é fui pesquisar cópias do Júlio Cossiello cópias do Whindersson até pesquisei cópias do Leaf e assim e assim cópias do Golarte assim tinha uns 10 vídeos até chegar um vídeo de um mês atrás aí depois cópias do Saico dois vídeos antes do do vídeo de um mês atrás aí depois cópias do Júlio Cossiello oito meses que que falaram que falaram sobre isso da última vez Whindersson tem um ano Leaf quatro meses ou seja só cópia Golarte mesmo pois é só só cópia do Golarte que os cara os cara fala né tipo é dos outros canais aí não é cópia agora Golarte porra o cara faz um conteúdo com gameplay de fundo e comentário cópia do Golarte sempre que falam isso e tem um negócio que eu que assim eu sou do Rio de Janeiro aí uns dias atrás dias não uns meses atrás eu fui pra Minas Gerais aí tipo eu tava tava vendo vendo os negócios eu acho que eu tava na cidade de de Dom Pedro na cidade de Dom Pedro que tem Minas Gerais Dom Pedro existe uma cidade chamada Dom Pedro não tenho certeza eu não lembro se era de Dom Pedro ou se era de Tiradentes acho que era acho que era de Tiradentes eu acho que era Tiradentes cara de Tiradentes acho que existe uma cidade com esse nome agora Dom Pedro eu não sei tem que pesquisar é eu não lembro muito bem não mas tipo eu tava vendo tava vendo os negócios com uma com a minha família tava meio que perto de um restaurante alguma coisa assim aí eu ouvi de fundo uma criança com o celular pra cima falando tipo galera aí aí eu não ouvi mais nada porque eu que eu saí achei que você tinha se matado de dar risada não eu não ri não caralho o cara é youtuber lá que ézinho aham porra e tem muito hoje né cara porque é muito tem muita criança com equipamento sabe ipad principalmente aham meu irmão mesmo o cara com 10 anos ele criou o canal antes de mim é foda mano o cara com 10 anos criou o canal antes de mim se bem que pelo menos tem alguns que que conseguem fazer alguma coisa minimamente boa tipo o dono de ASMR nunca vi esse é criança é tem uns acho que ele tem uns 12 ou 14 anos por aí porra pior que tem né cara tem umas crianças talentosas aí que editam bem aham e tem muita criança que não tem jeito de criança né sim tipo tem um amigo meu o nome o nome dele é Igor e assim ele a voz dele é de tipo sei lá 17 ou até de 20 anos e depois eu te passo o canal dele pra você dar uma olhada na voz dele só que ele tem 13 anos caralho aí eu tipo fiquei tipo eu nem tava acreditando nele que ele falou que ele tinha 13 anos mas ele falou tantas vezes eu realmente eu achava muito que ele tava trocando é igual igual o Enx né velho é o Enx tem 14 anos e parece bem mais velho é você me falou isso pois é porra eu achava que o cara era sei lá tinha uns 18 sabe é nessa média que as vezes tem muito kid que não tem jeito de kid né velho os cara não se comporta como criança é como a gente comentou comentou numa outra cal você disse que parece um pouco de preconceito mas eu eu tentei ver por esse lado e eu não conseguia achar um negócio de preconceito porque praticamente todo kid que eu vejo que tem voz de kid fala besteira agora os kid que não tem voz de kid aí eles não falam besteira acho que a voz é se o cara tem a voz que não é de kid ele já tá sujeito a ser mais maduro sei lá deve ser algo assim o Drown Mask é a única exceção né porque ele que ele tem 20 e poucos anos tem cara e voz de jovem mas ele não fala besteira não quer dizer ele fala besteira porque o conteúdo dele é pra o público mais infantil então tem que falar tipo Lucas Neto então 40 anos na cara tá dando na Nutella e fazendo vídeo com criança pra criança não é engraçado porque nas próprias produções dele ele lá todo barbado é uma criança no meio e os ajudantes dele são tudo criança tipo todo mundo criança só ele de barbado no meio é muito engraçado é muito esquisito também é muito bizarro isso é muito esquisito porque tipo não é um palhaço não é nenhum personagem quer dizer é um personagem só que o personagem é o cara mesmo é tipo ele mesmo o personagem cara eu acho eu vejo lá e falo caralho que ponto chegamos eu não vejo mais porque eu porque eu já já bloqueei e parei e eu fiz o YouTube parar de me recomendar porra pior que teve uma época que eu acompanhei o Lucas Neto ali por meados de 2016 quando ele tinha o hater sincero ah tá não entendendo você acompanhou ou não nessa época eu não acompanhava ele não eu fiquei sabendo um pouco sobre ele eu gostava bastante do canal dele inclusive ele fez um vídeo destruindo o Mix Reynald aham nossa aquele vídeo foi muito bom é eu sempre naquela época eu sempre gostava muito de treta no YouTube então eu não gostei muito dele eu não acompanhei o canal dele porque eu sempre achei ele muito arrogante ah sim ah sim isso sim ele falava que era o que era o rei do YouTube é e e falava falava uns negócios que que sei lá ele ia chamar uma menina aí de mão de pi ah sei 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 inclusive foi processado né por isso é foi processado foi processado se eu não me engano foi 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 acho que até perdeu o processo tudo mais mas naquela época eles falavam que era o rei do YouTube e falavam que o deus do YouTube era o Nando Moura isso daí eu eu nunca vi ele mencionar o Nando Moura não procura depois é Lucas Neto fala que o Nando Moura é o deus do YouTube você vai ver lá ele falando tá vou dar uma procurada lá porque ele até mencionava isso inclusive teve quase que surgiu uma trips e aliança entre o Contente o Nando Moura e o Lucas Neto porra eles estavam combinando isso só que daí o Nando Moura não tipo assim o Lucas Neto tanto que o Lucas Neto e o Contente viraram amiguinhos e o Nando Moura recusou os dois o Nando Moura ele fez um vídeo falando Contente Lucas Neto pelo que vocês lutam é tipo falando pô eu luto pra melhorar o Brasil e vocês vocês lutam pra que qual que é o objetivo principal de vocês eu eu acompanho eu não acompanho não sou inscrito no canal do Nando Moura mas dou uma olhada nos vídeos dele de vez em quando eu acho que ele que ele antes falava falava muita besteira hoje ele tá dando uma maneirada sim sim eu conheci o canal dele através do Tenta News ah que eu que assim quando o Tenta News surgiu no final de 2015 ali acho que 2016 é por aí e foi a época que o Arua curtou a placa foi a época que deu todo aquele furdúncio que canal tóxico tava se dando bem no Youtube sabe e eu comecei a acompanhar o Tenta News e todo episódio do Tenta News aparecia Nando Moura eu falava pô mas que diabo esse Nando Moura quem que é esse cara que tá aparecendo em tanto episódio do Tenta News aí eu peguei e fui olhar o canal dele vi ele lá falando falando mal da Kéfera falando mal dos caras aí falava caralho quem que é esse cara o cara surgiu do nada e explodiu no Youtube é do nada assim e nossa eu acompanhava demais o Lucas Neto velho daí depois ele começou a fazer uns vídeos de comida gigante aí depois desses vídeos de comida gigante ele começou a deletou os vídeos do Hater Sincero também deletou todos até porque é uma hipocrisia dele você já viu algum vídeo do Hater Sincero que ele faz lá que ele fala pô essas crianças retardadas acompanham Youtubers retardados fazendo coisas retardadas é tipo o que ele faz hoje sabe então teoricamente ele tava xingando os próprios inscritos do hoje então ele é hipócrita igual o Felipe Neto é e aí se você mostrar alguma coisa pra que alguma dessas crianças elas vão falar mas ele não é mais assim hoje em dia ele evoluiu é é mesmo argumento inclusive ele meio que se separou do Contente porque eles tretaram sobre o Felipe Neto aham porra deu uma polêmica na época você acompanhava o Youtube direto antigamente? é mais ou menos era só canal de Minecraft e ponto era bem mais canal de Minecraft mesmo me conta pode falar pode falar tipo só a partir de mais ou menos 2016 que eu comecei a acompanhar outros outros estilos de canais que é é que assim antes de eu acompanhar outros tipos de canais além de Minecraft eu assistia vídeos de animação de gringos então você sempre gostou do Youtube gringo? é eu gostei bastante é é que eu geralmente acompanhei mais os BRs né teve poucas vezes que eu acompanhei gringos no Youtube ah e pô legal então cara animação sempre gostou desse lado você desenha? desenho então eu tô falando com um artista aqui o cara que ele é livro faz filme e desenha é caralho e então porra velho livro desenho filme você tá tá pra sair aí uma tá planejando aí um um videozinho de Minecraft cara você quer dar um detalhe sobre isso aqui? vai ser imitando uma certa pessoa de várias épocas diferentes e ele já fez Minecraft ah então pô fica no ar aí né vamos saber quem que é inclusive vai ter participação minha eu acho né galera aí no vídeo do colete então fiquem atentos aí que tem coisa boa pra sair é vai ter sim espere muito drama aventura uma música épica também fiquem atentos galera vai ser coisa boa vindo do colete aí o cara e uma coisa cara que eu tô pra te perguntar desde o começo do nosso podcast velho que diabos é teu personagem de perfil velho personagem de perfil primeiramente não é meu ele é de uma HQ indie do irmão do Mark Plyer que é um youtuber gringo que faz jogos que é bem famoso sim o nome dele é Thomas esse cara criou criou essa HQ em em 2003 nem existiu o YouTube caralho então é muito antigo muito já tem 15 anos isso e como você achou esse personagem se achou por acaso e o mais importante o que te levou a colocar ele como foto do canal porque você sabe que esse personagem hoje é tua identidade né é eu uso ele eu principalmente gosto de usar ele porque primeiro na verdade é ela porque ela é uma mulher ela que assim o pessoal não conhece aí usando esse personagem mais pessoas vão acabar conhecendo ela mesmo não sabendo o dono mas eu menciono de vez em quando ele eu nunca roubei o personagem dele assim e você gosta muito do personagem gosto muito principalmente porque assim a HQ dele no geral é muito boa porque ele dá um valor muito muito equilibrado pra todos os personagens não é que nem os animes atuais que praticamente só os protagonistas que recebem valor é mais tem hoje em dia né é tanto que o protagonista principal ele é um dos personagens que o que o pessoal da comunidade menos gosta sério caralho é não chega a odiar não chega a odiar mas é o que menos gosta e tipo é ele é mais ou menos e qual que é o nome do desenho é Catherine falando isso que eu ia falar ele principalmente é em animação ou só HQ é só HQ é só HQ mesmo e ele faz e ele faz tudo sozinho não é ele não paga ninguém pra fazer os negócios ele faz o desenho tudo ele faz em live também os desenhos ele faz tudo sozinho caralho então o cara é a própria produção ele aham o cara já o cara já publicou livro também eu eu não sei se ele algum dia pretende é transformar em animação eu espero que vire porque eu acho que ele recebeu um bom dinheiro até hoje porque ele ganha mais de 5 mil dólares no no Patreon o louco ele recebeu um bom dinheiro mesmo e até hoje tem essa esse mangá sim ainda tá em continuação o louco desde 2003 aham caralho bota a história que eu contar aí então é e uma parada engraçada é que eu nunca vi isso mas eu achei muito interessante é que assim eu acho que você nem vai acreditar mas você tem que ver pra poder acreditar é que esse cara eu não sei como mas ele conseguiu ser um fazer umas personagens sexy excitante mas ao mesmo tempo fofinha sério como assim é só vendo pra perceber a tua você acha que se enquadra se enquadra caralho o cara é um gênio então principalmente porque ela é uma escrava sexual como assim cara é me conta essa história aí não tem muita história aí ainda não caralho velho porra é uma escrava sexual é porque assim ela é uma porque assim tecnicamente ela é uma escrava do 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 dono dela que é humano sim esse cara é tipo o jiraya do naruto só que de pintura como assim ah ele desenha várias coisas aham ao invés dele dele ficar olhando meninas nuas pra escrever livro ele vê esses animais humanoides pra pra ficar fazendo pintura caralho o cara é tarado então é todo desenho tem né o tarado tem e naruto tinha até exceção mas porra todo desenho sempre tem aquele cara que é mais tarado que é o alívio cômico né aham e o jiraya geral é uma exceção porque ele é muito forte geralmente esses caras são mais fracos sim ele o personagem dele no geral é muito é demais caralho escravo sexual representando bem aí o colete é um escravo sexual do youtube tanto que tem tanto que tem até um um quadrinho de de duas imagens que que ela tá no 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 sofá um uma posição meio que com com a mão na coxa sim e o cara simplesmente ignora ela e fica olhando pra um pra um jornal de da mesma coisa de desses animais humanoides nuos porra velho cara é tarado e burro porque não aproveita ele só gosta de olhar eu não sei eu não sei que sei lá é tipo sei lá alguma espécie de de preconceito ou sei lá o que porque ela tem um busto pesado caralho que isso velho que porra é essa ai velho nossa mas porra mas a história é boa então você que tá falando é uma história boa quer falar o nome não sei se você falou too kind como too kind aí pessoal vocês que estão interessados em personagens sexys humanoides fofinhos fica a dica do coletão aí é caralho cara e a gente tava conversando antes cara eu quero reiterar isso agora já que a gente entrou em assunto de desenho de novo você falou que teu desenho favorito da infância era esses que passavam na tv globinho no cartoon e atualmente você tem um desenho favorito? se for falar de desenho desenhos americanos é desenho tipo tudo que envolve anime desenho pra mim é tudo a mesma coisa mas sei lá se você não for é que assim eu tenho muito só que é muito difícil da escolher um como favorito meu top de favoritos diferenciando por por países assim vou vou falar japonês americano e espanhol sim americano gravity false hum sei espanhol campeões do sendokai nossa sei 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 qual que é inclusive vai lançar terceira temporada esse desenho não é de futebol? sim é de futebol só que com poderes sei eu já vi eu já assisti vários episódios eu achava muito foda passava no cartoon aham muito bom e os outros? o outro que é que é japonês é o my hero academy ah você gosta muito de my hero academy então e tem um negócio um negócio meio engraçado que é assim antes o meu anime favorito era naruto só que assim o o kishimoto vacilou tanto com com naruto que eu queria tirar ele do meu top mas eu não não conseguia porque eu eu não tinha nenhum outro anime que pra mim superasse naruto eu tava querendo muito achar um anime que superasse naruto pra mim aí chegou my hero academy e é bom mesmo então sim recomenda pra todo mundo pra todo mundo porque cara meu desenho barra anime favorito também é naruto é porque assim pelo menos pelo menos pra mim se você gosta de essas coisas tipo liga da justiça super choque nossa adoro velho ou o o o cm também tu vai gostar desse anime acompanha porra eu sou fanático eu prefiro muito mais herói do que do que anime sabe tipo eu sou o cara mais do do universo de heróis ali da da marvel é eu prefiro mais heróis também mas cara eu adoro o naruto velho e naruto pra mim tipo é fantástico tanto que eu teve um evento de anime ia ter um evento de anime uns anos atrás aqui eu até cogitei fazer um cosplay de Obito inclusive até falei no último podcast com o tio Sam que a imagem do meu canal quase foi o Obito sério sabia ia ser o Obito qual dos Obito o Obito da quarta guerra da quarta guerra é aquele que tem a máscara ah sim tem renegã de um lado e mangakil do outro sim é muito foda aquela roupa dele é muito foda inclusive eu tava até comprando a roupa comprando a máscara eu ia ir inclusive eu tava alugando a lente de contato com formato de renegã e de charinha o único cosplay que eu fiz que assim não era muito bem cosplay porque pode ser considerado considerado cosplay só que a única diferença é que eu usava uma foice no lugar de uma faca e que eu fiz cosplay do pânico pânico você fala o o personagem da história de terror sei aquele que tem a cara com a boca aberta aham aquela cara de fantasma sei nossa é muito foda ah mas eu nunca achei tão assustador o pânico sabia hum é assim super assustador nunca achei não mas assim que o filme é legal pelo menos o primeiro ah o filme é legal é legal mesmo é legal eu já vi muita gente com cosplay de pânico inclusive a máscara dele era moda esses tempos tipo esses tempos uns anos atrás sim no início dos anos de 2000 era uma moda era nossa era moda pra caralho todo mundo vendia às vezes nem sabia do que que era mas estava lá é nem sabia de onde que era nem sabia que era um filme mesmo pois é eu nem sabia eu nem tinha assistido esse filme eu só assistia esse filme em 2000 2017 ou 2016 eu acho e eu usava aquela eu usava aquela roupa com uns 7 anos é tipo eu cara eu tinha essa máscara inclusive mas eu nunca sabia de onde que era pra mim que era só tipo sei lá uma máscara qualquer aí eu só sabia o nome dele porque a minha mãe sabia o nome sua mãe sabia e cara você provavelmente já que você tem 18 anos você pegou a época boa do Halloween você ia fantasiado de doce não não aqui eu nunca nunca teve esse negócio de ir na casa dos outros pra pegar doces só tinha festa na escola que tinha uns negócios de doces esses negócios todo mundo ia lá fantasiado tinha uns negócios assim nossa cara aí o pessoal ficava meio que todo mundo fantasiado lá numa festinha eu gostava mais ou menos cara eu vou falar pra você que eu sempre pedi doce no Halloween velho sempre 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 a gente ia de porta em porta pedindo doce caraca que nem americano né exatamente e os caras que não davam doce pra gente a gente ficava de boa né mas se eles fossem mal educados com a gente a gente pegava pasta de dente passava no tapete passava cola na porta jogava cat chute no negócio pode falar eu achava que vocês iam jogar ovo não a gente tocava campainha e saiu correndo ah tá e o cara ficava com a porta toda fudida lá tudo sujo ah tá louco né o cara mal educado velho tem que se fuder mesmo é doce educação outra travessura exatamente velho porque porra era sacanagem né o cara a gente lá pedindo doce lá numa boa e cara o que a gente recebia de doce era brincadeira também nossa o que eu voltei o que eu voltava com a com a minha eu não sei o que eu usava não lembro era tipo uma abóbora de plástico assim que era uma cesta e o que eu voltava com a minha cestinha cheia de doce cara aí eu e meus amigos a gente se reunia todo mundo jogava os doces em cima da cama e ia comendo nossa mano eu juro pra você aqueles doces duravam mais de um ano porra duravam mais de um ano aqueles doces porque era tanto doce que o povo não aguentava comer e ia sobrando 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 aí já tinha pro Halloween que vem caraca era muito foda cara nossa nossa muito bom falando nisso eu lembrei de um de um vídeo que uma uma youtuber de animação ela é gringa sim ela ela chegou a um milhão de inscritos ela falou que não sabia o que fazer pro especial de um milhão aí o que ela foi fazer foi na rua brincar com uma fantasia de dinossauro dela é o pessoal tudo brincando tirando foto até a polícia falando tipo eu acho que encontrei um dinossauro perdido caralho que diretório né porra o especial de um milhão ela lá tirando foto eu já tenho cara até é planejado que eu vou fazer um especial de mil inscritos só tô esperando chegar e você você fez especial de mil inscritos ou fez vários especial de mil inscritos porque você tem vários canais com mais de mil inscritos ou você acha que é uma coisa meio não sei não comemoroso pretende comemorar talvez numa marca maior o de mil inscritos eu até tinha planejado só que eu decidi deixar de lado porque exigia muito do pessoal pra arranjar dubladores porque assim a minha ideia era pegar vários personagens que eu criei de uma série minha aí o o pessoal o pessoal deixava no comentário que dublador que seria bom pra fazer a voz pra esse tal personagem ah e daí um dublador você fala um youtuber no caso não um dublador é tipo dublador mesmo ah tipo o cara tipo o Ender Bezerra mas você ia chamar o Ender Bezerra não era só uma sugestão mesmo ah entendi e daí você deixou de lado achou que ia dar muito trabalho é eu acho que eu acho que só com mil inscritos eu não tinha público bastante pra ter pelo menos certeza e que ia ter todas as vozes pois é né agora uma coisa tipo um milhão acho que já dá pra pensar né cem mil é e projeções para o seu canal você pretende continuar fazendo vídeo de comentário ou você sei lá tá com ideias novas já planeja mudar eu não planejo mudar não eu vou eu vou continuar fazendo os vídeos de comentário opinião mas vou fazer uns vídeos um pouco diferente também é porque ficar na mesma coisa enjoa né tipo tipo que eu falei com você do falei com você ontem do digo egocêntrico ah na verdade aí galera provavelmente quando eu não sei na verdade mas acho que quando sair esse podcast já vai ter postado esse vídeo é talvez eu vou demorar um pouquinho que eu vou precisar de de umas outras pessoas pra pra ter umas falas também ai ai aí ó galera colete não é só comentário hein tem tem outras coisas saindo aí do forno é aquilo né véi fica só só em um assunto um assunto um assunto um tema só enjoa né é enjoa e tem um negócio também quando eu fiz um vídeo diferente quando eu fui fazer um especial de do começo do meu novo canal que que na verdade depois eu eu migrei pro pro outro canal do colete eu teve uma parte que eu que eu tava jogando minecraft com um amigo meu aí eu eu tava tirando flecha pro pro um cara tava tentando matar ele consegui matar ele aí eu falei assim morre capeta aí nessa aí nessa hora cara o o o o amigo meu ele ele acabou morrendo tanto que eu tanto que eu tava lutando lutando com os caras aí a gente sentia a falta dele e falei assim Jimmy o que você tá fazendo morto é que é morto mesmo o cara foda-se morreu só continuou e falou vai foi estocado depois eu nem tinha percebido que ele tinha morrido caralho velho e você anda jogando muito ultimamente cara o que você anda jogando muito ultimamente eu tenho jogado muito praticamente todo dia CTR ah então você tá viciado em crash aham os os updates que eles tão fazendo é muito bom por mais que o jogo esteja bem cagado em questão do online pois é eu vi ontem o vídeo que você me mandou inclusive a gente fez um react ao mesmo tempo do vídeo a gente podia ter gravado aquilo ia ficar muito bom podia podia cara o react ao mesmo tempo rachando o bico o Digo também rachou o bico quando ele viu ah mas também muito bom os rage do Gabriel é muito bom eu que nunca joguei o antigo mas esse novo eu nunca joguei nossa muito engraçado eu já ao contrário eu não joguei o antigo mas joguei o novo caralho você nunca jogou o antigo na verdade o CTR mas os os antigos de corrida eu nunca joguei na verdade eu só joguei o CNK eu era viciado em crash de corrida do play 1 eu gostava muito dos jogos de aventura os jogos que eu tive foram os 3 iniciais que é o o 2 o 3 o 1 o 3 o 1 o 2 o Warped joguei o Twin Sunnit também sim era muito muito bom é o meu favorito joguei o o o CNK o crash nitrocart o titans também eu joguei até gostava um pouco dele por mais que eu não considere um jogo de crash sim joguei o nc em trilogy e comprei o ctr recentemente você chegou a jogar crash mini overmutante ou crash do doutor n aquele que dava de 2 o o o o o domava uns monstros subia neles e tinha poder esse tinha tinha no titans só que o mind over mutante eu não eu não joguei ele não o mind não o titans é o primeiro eu acho o mind over mutante depois sim o titans é o primeiro mas a pior a pior coisa que mudaram foi o foi o tiny transformaram transformaram ele numa bicha pois é ah mas não era ele né era outro personagem não não tipo era pra ser ah sim 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 não pior que é verdade isso aí e cara eu jogava muito crédito de corrida no play 1 eu era viciado e aquela frase stop no more please ah é foda né cara os caras cagaram no personagem do nada só pra pra botar acho que é pra botar o outro né pra deixar a mind lá com o protagonista porra velho eu tenho vontade de comprar esse CTR novo pra quem não sabe o que a gente tá falando galera CTR é Crash Team Racing e eu tenho vontade de comprar porque tem uns amigos meus que compraram e tal e a gente tava combinando de comprar porque a gente sempre foi muito fã de crash só que cara já que você falou que o online tá meio cagado vale a pena pela história do jogo pela campanha tipo assim eu tô tô de boa com o negócio tipo o online dá dá umas cagadas mas geralmente é em buscar uma partida aleatória mas quando é com amigo aí é tudo de boa sim ah então porra suave vamos pô vou ver de comprar que tá muito caro também né é tá meio caro se bem que tá com uma promoção agora que tá com 110 reais por aí vou dar uma observada ali porque eu tenho vontade de jogar esse jogo aí eu fico um pouco triste quando eu quando eu comprei ele porque assim o N100 Trilogy ele foi 150 sim o não foi 160 já o o CTR foi 170 e eu fiquei meio triste porque eu pensei assim como é mais caro então muito provavelmente tem o modo história do do CNK sim do Nitro Kart só que infelizmente não teve teve os personagens teve as pistas e tudo mais mas não teve a história em si do CNK entendo então você achou que deveria ter essas partes mais nostálgicas? é eu acho que deveria ter principalmente porque porque o o Endcent Trilogy são são três jogos ou seja você perde muito mais tempo jogando ele no modo história do que o CTR já o CTR é só porque é o online só por isso que você perde mais tempo pois é né cara então e nostalgia é uma coisa que vem de jogo impressionante o que? nostalgia é uma coisa que vem de jogo tipo as vezes só por ter uma parte nostálgica do jogo os caras já compram pra relembrar do passado de como que era e tal é essa parte de fanservice eu gosto bastante nessa parte de nostalgia em relação a fanservice e cara você então o Crash você falou que tá viciado no Crash de corrida cara e Mario Kart já jogou ou algum outro jogo de corrida que já te chamou muita atenção ou é só o de Crash mesmo só porque é Crash os jogos de corrida que eu joguei além do Crash foram Need for Speed Carbon e eu também joguei o Sonic Rider Zero Gravity sei sei nossa sei é aquele da prancha sim nossa esse jogo é muito bom velho só que eu joguei o segundo e não o primeiro acho que eu joguei o primeiro eu não lembro agora mas é de PS2 né é de PS2 eu lembro nossa eu jogava jogava muito esse jogo tinha uns negócios tinha uma as vezes você tava em segundo e os inimigos abriam abriam um atalho né sim sim exatamente tinha um negócio também que controlava a gravidade também caralho velho eu lembro muito bom velho nossa você tá me lembrando agora tá me dando uma nostalgia do PS2 na boa acho que nunca vai existir algo como como o PS2 também acho cara por mais que tipo assim o Playstation 4 é um videogame muito superior eu acredito que a nostalgia que fica na cabeça ela sempre deixa aquele gostinho de puta velho como era bom naquela época aham eu também acho que assim PS2 foi o começo de uma revolução também foi porra foi com certeza até porque é nele que saiu é nele mesmo que saiu dos melhores jogos da história é o tanto de jogo bom que saiu o God of War nasceu de lá inícios de franquias né aham é tipo continuações boas também como eu falei tem o CNK o o Crash Twin Sunnity tem o jogo das Tartarugas Ninja também nossa sim eu lembro que foi feito pela que foi feito pela Ubisoft mas eu eu não achei nenhum bug aí ó Ubisoft do passado aí ó Ubisoft do futuro quer dizer aprenda com o Ubisoft do passado aí os caras não bugavam o jogo cara eu sou muito fã de Assassin's Creed né e o que sai bugado esses Assassin's Creed vou te falar é foda ai ai já fiquei preso dentro da árvore velho tive que reiniciar o jogo e perder toda a parte que eu tinha feito progresso só porque eu fiquei preso dentro da árvore nossa que raiva que eu fiquei naquele dia cara eu não lembro qual jogo que foi mas teve algum jogo que eu fiquei preso dentro do cenário e eu 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 não sei o que aconteceu porque nem tava numa cutscene mas eu não conseguia nem apertar pause caralho como assim velho o jogo bugou nossa nível supremo então aham eu tive que desligar pra desligar o PS pra pra poder voltar ao normal pior que já aconteceu esses bugs bizarros comigo cara nossa é uma coisa que a gente pensa a gente nem pensa em filmar na hora né pra postar no YouTube é a gente só fica puto mesmo só fica puto fala cara que bosta de jogo tá com o videogame na parede mas é melhor assim mesmo né tipo assim é meio parece que é um negócio um pouco tira um pouco da graça geralmente é engraçado mais é quando é em live stream que acontece sim 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 vira uma coisa meio séria meio que uma crítica tipo porra jogo bugado aham ah velho mas é foda e você não pensa em fazer live stream ou você já faz cara cara eu até queria fazer algumas vezes só que eu acho que minha internet é ruim demais pra poder gravar e streamar em HD inclusive se você quiser acompanhar minhas lives são todas em 4K eu nunca vou chegar no 4K ah chega sim pare aí eu vou ter que ficar pausando mas eu não vou acompanhar ao vivo não quantos mega tem na internet? ah tem uns 10 mega mas eu acho que chega só a metade pô louco mas internet da roi ah porra mas você não pensa em mudar isso ou em reclamar sei lá eu queria até mudar só que o problema é que é que o meu pai como ele que paga internet ele também é muito teimoso mas ele não quer ele não quer é mudar a internet tem até o internet que tem aqui que ele chega sei lá 25 mega aqui ele não quer e tipo mesmo assim ele não quer porque ele fala tá vindo concorrência eles vão melhorar puta que pariu não melhora nunca até melhorou mas não ficou uma maravilha sei bem como é que é isso nossa até chegar a 120 mega aqui em casa foi uma batalha porra eles tem que perder cliente pra poder melhorar inclusive cara tem um amigo meu que trabalhava na team e ele falou ele falou o segredo pra você sempre conseguir mais que assim você paga geralmente um plano pra team e eles te mandam eles não te mandam tudo né e ele trabalhava na team e ele falou pra mim cara você quer saber um segredo pra você conseguir sempre mais mais internet mais mais benefício no plano você liga lá fala que vai cancelar e fala que vai pra outra operadora eles vão na hora arranjar um jeito de aumentar teu plano sem você pagar nada porra e um amigo meu fez isso e deu certo inclusive a team deu muito benefício pra ele e ele continuou pagando o mesmo tanto só porque ele ligou lá reclamando falando que ia trocar se isso funcionar funcionar com a Oi também né é porque cara mas sei lá acho que não não funciona não porque eles são um bando de perixosos aí é foda só tem Oi aí Oi é tem Oi tem Net também só que a Net tá meio ruim aqui sei e tem essa outra que eu te falei eu não lembro mais o nome dela sim 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 porra mas daí é foda né só tem três opções é mas ele só vai mudar pra valer se eu pagar por um ano ah porra aí é foda vou ter que gastar todas as minhas economias e o dinheiro do YouTube se eu fosse você eu ia lá e botava 200 mega de uma vez falava ó aqui pai tô pagando tô pagando aqui 200 mega e aí é mas não dá porque eu não tenho dinheiro quase nenhum pois é não mas quando você começar a trabalhar eu tenho certeza que você vai ter relaxa é buscar um estágio e cara eu acho que nosso pop tá ficando bem bacana né cara mas você já viu a hora que é é já vi já uma uma da manhã esse podcast deve estar com uma hora e cinco vai ser o podcast mais longo aqui do canal vai ser o mais longo vai ser mais longo vai passar o do Léo o do Léo tem 1,48 esse aqui já deve estar com mais de 1,50 porra e aí cara oi o que você ia falar o que não pode falar aí não não eu só ia não ia falar nada não eu ia perguntar tipo como você se sente vai participando você gostou de participar gostou de vir aqui dar uma conversada ah eu gostei muito não que tenha sido a primeira vez que a gente bateu um papo até porque esses dias a gente bateu um papo aí por sei lá quantas horas mas cara o que você achou de ter participado do podcast aí velho fala pro pessoal achei da hora principalmente eu acho um cara muito da hora um cara bem bem gente boa pô velho eu digo mesmo velho super gente vinda não é tão que é o podcast com maior tempo aqui velho inclusive essa nossa conversa pode ser pra um lugar por 3, 4 horas mas aí é ficar foda nessa renderizada pois é a gente tem vida e a gente não tá no verão porque ela tá de férias pois é então né essas 3, 4 horas aí é foda né cara mas pô foi bom ter te recebido aqui velho valeu valeu aí por ter aceitado meu convite mano que nada eu que agradeço que agradeço por você ter me chamado ah imagina velho pô cara super gente boa entrou na cara aquele dia lá do nada no meio da live é inclusive o pessoal tá com saudade do grilo velho não tá dando pra ouvir aí não? não sei vamos ver na gravação depois mas eu tô se eu tô eu tô ouvindo muito baixo tipo não dá nem pra ouvir direito então tá aí o pessoal se der pra ouvir pessoal vocês vão matar a saudade do grilo aí do colete não mas aquele dia tava demais se você vê a gravação da live depois você vê que sim eu dei uma olhada na gravação tava tava foda e tem engraçado tipo como que a gente se conheceu foi bem aleatório né sim eu tava no na cauda submundo lá você entrou na cauda e falou e aí piazado tão gravando o que? ai velho foi muito engraçado a gente começou a conversar e foi é aí a gente conversou até o final da live sim os caras até ficaram brincando porra podcast ao vivo é mas tive que dar uma parada pra guardar pra esse podcast é né porque senão era muita informação lá e não ia ter o que falar aqui é se bem que com o caminho que essa conversa tava tomando porra a gente ia ficar mais umas 3 horas conversando sem parar é até onde que ia chegar pois é cara mas porra fico feliz que você gostou de participar mano espero mesmo é e porra então que bom né cara esse se não me engano vai ser o episódio 7 episódio 7 do podcast eu não tô lembrando qual número que é não eu ia chutar que ia ser o 8 não acho que esse é o 7 faço certeza então tá vou dar uma olhada se ele não sair semana que vem ele sai na próxima cara espero você presente lá não sei se você pode né cara tipo lá pelas 2 horas você você tá disponível depende que dia da semana que vai ser ah provavelmente quarta ou terça ah quarta até dá terça não então vou postar na quarta pra você acompanhar lá certinho é terça vai dar pra eu acompanhar tudo vou até interagir com o pessoal ah então quarta no caso aham ah bom é que você falou terça é terça não vai dar não é quarta você posta o vídeo na estreia e eu falo com o pessoal é beleza nossa fechou então mano espero você lá e pra finalizar cara não sei se você assistiu algum podcast inteiro é já assisti alguns até o final você viu o final é até o final sim foram poucos mas eu assisti então você sabe que agora a gente tem aquela rodada do só pode me responder com sim ou jamais né ah tá você tá falando do seu não é isso ah tá eu não vi não ah porra mas agora então pegar de surpresa aqui mano é eu vou fazer umas perguntinhas pra você só pode me responder com sim ou jamais cara tá fechado fechado se você sentir necessidade de explicar você pode também tá vamos começar então colete tem inveja do digo sim por que a trajetória em resumo entendo entendo é porque eu sou o tipo de cara que pensa quanto mais você trabalha mais você merece sim sim é sei bem como é que é isso o canal colete só pensa no dinheiro oi bugou aqui colete só pensa num dinheiro que vai ganhar com o youtube jamais jamais então faz tudo por amor nem tudo por amor é dividido ah é mas porra mas é uma boa parte por amor né claro sim colete foi uma criança burguesa safada jamais ai caralho ai ai e pra finalizar então aquele seu vídeo de um milhão de views foi monetizado e você agora tá milionário com o youtube não dá pra dizer milionário mas que ganhou um bom dinheiro com aquilo ganhei ai foi monetizado então sim foi monetizado só depois que ele atingiu uns meio milhão de views ah então você ganhou tipo meio milhão de de adsense é meio milhão de adsense eu eu ganhei mais ou menos sei lá 70 dólares por aí ai galera bolete ai milionário ficou no youtube é dólar é dólar não é bitcoin não é bitcoin então é isso ai velho cara muito obrigado de novo por ter participado fico muito feliz de ter aceitado o convite então cara muita gente boa ai a gente tem umas conversas bacanas e porra espero que teus projetos deem certo no futuro que você seja um novo cara revolucionário no cenário do entretenimento no Brasil velho obrigado é muito legal ouvir isso porra é nóis então mano tem uma mensagem final pra dar pra galera acho que não tem nenhuma nada não então só fica no ar é fica no ar então é isso ai muito obrigado vamos nos despedindo por aqui ah pera eu tenho uma mensagem sim fala ai então é uma coisa que eu acho que muita gente não viu mas dá uma olhada no 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 vídeo meu eu vou eu vou falar o o tempo depois se eu coloco tipo um tempo na edição depois na edição num certo vídeo coloco coloco tipo você fala é colocar o vídeo ou colocar tipo o tempo dele o tempo do vídeo não tipo o vídeo e o tempo dele do anime do N-Dip eu vou botar então na descrição e vou botar o tempo que tal tá então tá aí galera olhem na descrição aí vai estar o tempo do do vídeo e o vídeo olha aí então é isso acho que é isso só beleza então velho valeu aí por ter vindo de novo e cara obrigado por ter me chamado também ficamos por aqui então galera pra quem acompanhou até o final um beijo na bunda e até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri